Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo aí no canal. Hoje a gente tá indo ver a nossa porta, né? A porta da nossa casinha. Eu decidi gravar aí pra vocês, né? O passo a passo, tudo que eu tô fazendo lá no nosso lar e comprando, né? Conquistando aí, com a graça de Deus. Então hoje a gente tá indo ver a porta e eu vou gravar o vlog de hoje pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Oi gente, então a gente chegou aqui, né? Tô esperando a minha mãe pra gente ir lá na loja. Vou dar uma olhadinha nas portas que tem lá e eu vou gravar pra vocês. Bom meninas, a gente tá indo ali na loja. Minha mãe pegou a Isabela, ela tá dormindo, tá bem cansada. E a loja é logo ali na frente, ó. Acabei de ligar pra Marcos pra confirmar se a gente tinha entrado no lugar certo, mas ele falou que é aqui mesmo. Bom meninas, compramos lá. A Isabela continua dormindo aqui no colo da mãe. Eu tô aqui com a sacolinha, com as fechaduras e as dobradiças. Bom meninas, já saímos de lá. Escolhemos a porta, mostrei ali um pouquinho pra vocês. Escolhi a fechadura também, a dobradiça. Peguei tudo completinho, os batentes. Então amanhã eu vou lá buscar. Ela é uma porta mais simples, mas a gente gostou bastante. Também é um custo-benefício, né? Então, daí quando chegar eu mostro certinho pra vocês, tá? Amanhã provavelmente eu venho buscar. Amanhã o Gilson veio aqui olhar umas plantas, aí eu vou mostrar ali pra vocês. Eu que gosto dessas coisinhas. Ai, que lindo! Colocou aqui também, ó. Olha lá, uma madeira lá. Aqui é peixe. Tá vendo? Aqui nessa madeira também. Ai, meu Deus! Você viu? Eu falei, olha, pra ele não fazer assim, ó, no tronco de madeira. O coco tá 35 e o maior tá 50. Já sei como vai fazer, trazer o tronco lá do sítio pra você fazer. Isso, mãe, traz o tronco do sítio. Nossa, gente, eu gostei muito disso aqui, olha. Bem legal, né? Tem um muda de memória ali. Ai, a formiga pegou. É aquela frutinha lá, o quê? É, cajamanga. O que que é isso aqui? Essa é aquela seca-viva, bodocapa. Ah, é de fazer seca-viva? Isso. Meu, que lindo. Olha que lindo. Você tá falando daquelas ameocucas? Não, essa aqui. Essa aqui. Então, mas que parece com essa? Já tá com duas lixias ali. Uma lixia do Gil, você já tá produzindo. Já vai levar com fruta. Meu Deus, menina, você tá tocando no meu ponto fraco. Eu vou arrumando as bagunças aqui que o meu filho tava aqui. Ai, mãe. Ai, Jesus, amado. Isso é meu ponto fraco, gente. Esse quanto tá esse? Esse tá 30. Ai, 30 é esse aqui? Ai, mãe, que lindo. Ai, mãe. Pra que que eu fui descer do... Gente. Você já tá falando do Brasil daqui que cresceu de grande. É o ponto fraco do meu ponto fraco. Olha que bonito esse vaso aqui, tá? Ah, suculenta é o meu ponto fraco e no vasinho. Esse que eu acho que eles lá você ainda não tirou, né? Você pegou lá do senhor. Não. Qual? Aquele que você pegou as mudinhas. Esse aí, ele tá adaptado já a sol e chuva, viu? Então, você pode pôr onde quiser. Ah, é? Ele tava no sol. Eu tirei agora. Esse daqui, sol e chuva? Porque esse aqui, você que é, né? Não, esse não. Eu só tô restaurando ele, pintando. Aí, depois vamos dar outra mão. Como é que é o nome desse daqui, ó? Era. Era? Isso. Tô confundindo ela. Que é diferente, né? Ih, mãe. Essa era, gostei. Quanto pra ela? Ela tá 15. Isso. Se for levar, ela não vai comprar tudo. Essa é a samambaia. A samambaia tá 30. Olha, mãe. Cadê o cartão? Cadê o cartão? Não. Passa o cartão, não. Passa uma samambaia no cartão, mãe. Não. É que aceita tudo. Aceita tudo. Vale refeição, assine o medicinal. A maracutaia pra levar a lixinha embora. Mostra aí a lixinha, Vi. Aí, ó. Tem frutinha já. Ah, tá uma frutinha deitada aqui. E aí, ó. E aí, ó. Oi, meninas. Cheguei em casa. Eu tô indo lá na nossa casa pra molhar as plantinhas que eu deixei lá. Coloquei água nesse pote aqui. E esse mato aqui, o Marcos, ele passou veneno. Então, daqui uns dias já vai tá mais livre aqui o caminho. Bom, meninas. Então, eu tô vindo aqui na casa molhar as plantinhas. Eu já tinha mostrado ela pra vocês, né? Em outro vídeo que eu replantei elas com a Isabela. Então, eu deixei ela aqui na casa. Que fica melhor pra cuidar delas aqui. Ela tem mais espaço. As galinhas na casa do tio, elas podem pegar elas. Por isso que eu trouxe pra cá. Então, elas tão bem mais bonitas aqui. Vou mostrar pra vocês como é que elas estão. E é bom que elas já ficam aqui se adaptando na nova casa. Que aqui também vai ser a casinha delas. Olha só, meninas. Como é que elas estão. Tão bem verdinhas. Já enraizaram aqui no vazinho, ó. Trouxe água. Volta e meia eu trago água aqui pra elas. E aqui, ó. Tá brotando. Ali também. Esse cacto até levantou já. Depois eu vou colocar elas talvez num vazinho maior. Mas elas já enraizaram. Tão bem presinhas. Daí eu trago água pra elas uma vez por semana, né? Aqui ela fica na parte aberta da lavanderia. Então, elas pegam o sol. Pegam. Ficam na sombra ao mesmo tempo, né? O sol é só uma parte do dia. Então, é bom pra elas. Daí uma vez por semana eu venho molhar. Porque como tem suculenta. E eu acho que elas também são tipo, tá vendo? Olha só o tronco delas. Daí eu venho aqui. Cuido delas. Deixo elas aqui, né? Encharco bem a terra. E aqui elas ficam protegidas das galinhas lá do meu tio. Que acabou que matou um monte de suculenta minha. Ó, então, ó. Elas ficam aqui nos fundos. Aqui vai ser a nossa porta dos fundos, né? Daí aqui pega sol. E elas ficam um pouco do dia no sol e um pouco do dia na sombra, né, meninas? Ó. Elas reviveram. Tão bem fortes. Tão mais bonitas agora. Então, elas vão ficar aí, né? Que aqui elas vão ficar melhor do que lá. Tão até mais verdinhas. E aqui na casa, meninas, a gente já tem um morador. Deixa eu mostrar pra vocês. O Marcos falou o nome do passarinho. E ele tá ali fazendo o ninho dele. Que ele tava carregando as palhinhas. Hoje o Marcos diz que ele tava carregando pena. Tadinho, né? Daí eu esqueci o nome. Tá bem ali no buraquinho, tadinho. Daí volta e meia ele tá trazendo alguma coisa. Aqui é na cozinha, né? E se eu não me engano, na lavanderia também tem um. Deixa eu lá ver. Se tem. Essa lavanderia é no quarto. Agora, olhando assim, eu acho que não. Não sei se tá ali naquele buraquinho. Que é os vãos onde o João tava apoiando as madeiras. Vim aqui olhar no quarto, mas realmente não. É ali na cozinha mesmo, só. Pra mim tinha mais lugar onde eles estavam morando. Mas é só lá. O João abriu os buraquinhos assim, né? E ele aproveitou pra fazer o ninho dele, ó. Mas acabou que só ficou da lavanderia. E o outro já, né? Pegou o rumo dele. Acabou que o Marcos veio aqui ontem. Foi ontem já ontem. E ele varreu a casa, ó. Então o chão tá bem limpinho, ó. Tá crespo, né? Porque tá no contrapiso ainda. Mas tá bem limpinho. Ele varreu tudo. Daí, daqui a duas semanas, se Deus quiser, o João volta, né? Pra terminar. Mas o Marcos varreu tudo. Bom, meninas. Então eu vou conversar com vocês. Porque acabou que vocês não estão entendendo nada, né? Comecei comprando a porta lá. E fui olhar a planta com a minha mãe. E hoje já é outro dia também. Naquele dia eu aproveitei pra poder comprar a porta. Então compramos a porta e o batente. Comprei a fechadura e a dobradiça da porta da frente da casa. Mostrei até pra vocês, né, meninas? Qual é uma porta mais simples. E hoje eu aproveitei que eu tava voltando do trabalho. Aproveitei o caminhão do tio. A gente passou lá. E já trouxemos a minha porta, né, meninas? Vamos aproveitar aí o frete da viagem. Que o rapaz tava cobrando. É 50 reais pra entregar aqui na onde eu moro. Daí, como é caminho do meu trabalho, na volta ali. Já aproveitei o caminhão do tio pra gente poder já tá trazendo a porta. E assim, meninas. Então, eu fui lá ontem com a mãe. Compramos a porta. Falei pra eles que hoje eu ia tá lá pegando. Daí, pegamos. Aproveitei também. Fomos molhar as plantinhas. Que o meu padrasto, vocês viram que ele comprou a lixia, né? Um pé de lixia. E trouxemos no carro. Depois dali eu não consegui mais falar com vocês. Que caiu uma chuva de granizo bem forte aqui. Então, eu não consegui mais falar. E assim, meninas. A Isabela chegou aqui na casa. Tô escutando ela com meu marido. Pronto, meu amor. Não precisa chorar, tá bom? Não precisa chorar. Mamãe vai dar mamãe pra você. Mimome. Não. Não precisa chorar, tá bom? Vamos mamar? Não precisa chorar. Deixa a mamãe ajeitar você aqui. Bom, meninas. Me desculpem aí, né? Tive que dar uma parada. Porque a Isabela acordou e o Marcos veio trazer ela pra mim. Queria estar lá cuidando do carro. Mas enfim. Isso é outra história. Então, meninas. A gente comprou a porta da frente. E assim, a obra, ela deu uma parada. Porque vocês sabem que a minha mãe e a minha tia precisaram do João. Então, ele tá lá fazendo a obra na casa delas. Então, em janeiro, se Deus quiser e permite, ele volta pra cá pra poder continuar a nossa casa, né? Daí, já deixou tudo compradinho. As portas, janelas. E o passarinho voltou. O passarinho voltou, que eu falei pra vocês. Deixa eu mostrar. Bom, meninas. Eu ia gravar pra vocês. Mas acabou que ele entrou lá. E eu não consegui mostrar. Ele deve estar lá cuidando do ninho dele. Mas enfim. É um passarinho bem pequenininho, marronzinho. Olha lá. Meu Deus. Olha o biquinho dele. Não sei se vai dar pra ver no vídeo. Tá vendo o biquinho dele ali, ó? Ele tá bem lá no buraquinho. Bom, meninas. Me desculpem aqui com a história do passarinho ali. Eu tava esperando ele sair pra mostrar pra vocês. Bom, então. Eu nem me lembro muito bem de onde que eu parei agora. Mas enfim. A gente foi lá ver a porta. Comprimos ontem. Daí, depois a gente foi ver as plantinhas lá. E eu pirei na suculenta, nas plantas que estavam lá. Achei um preço bom. Porém, não adianta eu comprar agora, né? Vou deixar pra comprar e decorar as coisas com plantinhas quando eu estiver morando aqui. Então, ano que vem, o João, se Deus quiser, ele volta aqui pra nossa casa. Daí, já tá as janelas compradas. Depois ele vai focar no banheiro. Agora está as portas, ok? Porque Deus abençoou demais. E a gente conseguiu comprar também a porta do banheiro. Hoje eu só mostrei pra vocês ali a porta da sala com os batentes. Porque a do banheiro e a dos fundos, que a gente vai colocar só agora, por enquanto. A da frente, a do fundo e a do banheiro, né? Que a gente conseguiu. E a gente vai colocar o batente nas restantes. Mas, conforme for acontecendo, eu mostro pra vocês. Mas, assim, a prioridade. Daí, ele vai colocar as portas, as janelas e vai rebocar a nossa casa. Daí, ele vai focar ali no banheiro já pra poder comprar, colocar o armarinho, a privada que foi comprada, com a pia, essas coisas assim. Tá bom, meninas? Então, só pra deixar vocês a parte de como é que tá a obra. Porque tem algumas meninas aqui no canal que perguntam, né? E eu também queria que a obra estivesse andando. Porque é meu sonho, né, meninas? É o sonho de ter a nossa casinha. Mas, em janeiro, se Deus quiser, o João volta. Eu não sei se... Talvez a partir da segunda semana de janeiro, né? Que eu acho. Mas, enfim, meninas. Vou ficar aqui dando uma mazinha pra Isabela. Que o Marcos tá finalizando as coisas dele lá. Que ele cuidou dela hoje pra eu poder ir trabalhar. Porque quando ele tá aí em casa, daí ele cuida da Isabela. E quando não, daí a minha tia cuida dela, né? E é isso, amores. Deus abençoe seu lar grandemente, tá bom? Se você sentiu no coração, já se inscreve aqui no canal. Deixa o like aí pra mim, tá bom? Que cada vídeo que eu faço, cada postagem, por mais simples que possa parecer, é com muito carinho que eu faço pra vocês, tá bom? Então é isso. Grande beijo. Deus abençoe sua casa, sua vida grandemente. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.